Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa 23ª aula. Vamos continuar com a interrupção. Vamos falar agora da borda de descida e borda de subida. Na aula passada vimos o exemplo de borda de descida. E vamos agora comparar a nossa interrupção por borda de descida com a borda de subida. Nós vamos colocar aqui um LED, vamos montar esse circuito. Em relação a bordas, eu tenho aqui nesse site do Paulo Brits. Eu tenho aqui uma figura. Vejam que eu tenho um pulso. Então, quando eu estou saindo de zero e vou para 3,3 volts, no caso do S52, eu estou na minha borda de subida. Então, o meu botão irá acionar quando eu for de zero para 3,3 volts. Lembrem-se que o meu pino lá está configurado como pull-up, então ele já está em nível alto. E quando eu aciono o botão, na verdade, eu saio do nível alto e vou para o nível baixo. Então, eu estou usando a borda de descida. Foi o que vimos na aula passada. Agora vai ser interessante. Vamos pressionar o botão, não vai acontecer nada. A hora que soltarmos o botão é que ele será interrompido. A interrupção será reconhecida. Isso na borda de subida. Vou refazer a borda de descida e vou comparar com a borda de subida. No guia de referência do S32, nós não temos essas referências às bordas, às interrupções. No guia rápido do S32. Mas no guia geral, nós encontramos aqui algumas informações de trigger. Nós temos aqui a interrupção na borda de descida, na borda de subida, na borda de subida aqui, rising, ok? E RQ é a nossa interrupção em borda de subida. Essas duas aqui não funcionam no S32. No S32, testei essas duas aqui e estão funcionando muito bem, ok? Vamos lá para o nosso código. Temos aqui uma variável para o LED. Configurei o LED no pino 23. A nossa ligação está aí no pino 23, como saída. O botão, variável botão para o nosso botão no pino 21, conforme a aula anterior. Configuração como pino de entrada, como um pino em configuração pull-up. A nossa função de debousing, né? Temos aquele problema do bousing, do nosso ruído, né? Aquela quantidade de pulsos aparentes, né? Que não existe. O temperizador zerando, depois que nós fizermos a primeira interrupção. E aqui a nossa chamada de interrupção. Nós vamos fazer com o LED. Eu vou definir o LED inicialmente como apagado. E quando der a interrupção, se ele estiver apagado, nós vamos fazer uma operação lógica NOT e vamos inverter. Se está apagado, irá ficar aceso. Aí nós vamos novamente, quando tiver uma nova interrupção, se ele estiver aceso, ele irá ficar apagado. E assim, consecutivamente, a cada interrupção que fizermos. A cada vez que pressionarmos o botão ou pressionarmos e soltarmos. Depende da borda que estamos utilizando. Então, vamos ver aqui. Vamos trabalhar com ele na borda de descida primeiro. Então, vamos ver a configuração. Vejam, está aqui o botão, interrupção, o trigger configurado como fallen, né? É descida, queda e direcionando para o tempo de debouse, debouse, né? Então, nós temos aqui o LED que está aceso, que eu estava testando. Vamos rodar aqui o programa, né? Inicialmente, ele vai ficar apagado. Deixa eu desconectar aqui da placa. Vamos rodar. Certo? LED apagado. Então, estamos agora rodando o nosso programa a partir do notebook. Vamos pressionar o botão. Veja que o LED acendeu. Quando eu pressiono o botão, eu estou levando para zero a minha entrada. Porque ele está em pull up, ele tem 3,3 volts. Quando eu pressiono o botão, eu jogo para zero, para GND. Pressionando novamente, ele vai apagar o nosso LED. Agora, vamos mudar para a borda de subida. Esta foi com borda de descida. Borda de subida. Vamos mudar o nosso código. Vamos pegar aqui. Eu já tenho ele pronto aqui. Deixa eu desligar primeiro. Para comunicação. Então, vamos sumir com este aqui. E vamos jogar esta instrução aqui. Interrupção. Nossa variável botão. Onde está no pino 21. Receberam o sinal. Entrada pull up. Tem 3,3 volts. E agora, ele vai acionar na borda de subida. Quando eu pressionar o botão, não vai acontecer nada. Mas, a hora que eu soltar o botão, ele irá interromper, acionar a interrupção. Vejam bem. A hora que eu pressiono, eu estou levando a GND. Eu fui da borda de subida para a descida. Nada vai acontecer, porque eu configurei para ser sensível a borda de subida. Quando eu soltar o botão, ele irá para 3,3 volts, o pino de entrada. Então, ele vai estar na borda de subida. Então, vamos lá. Vamos carregar agora o nosso programa aqui. Certo? Vamos carregá-lo. Pressionando o botão, não há interrupção. Quando eu soltar, vai haver a interrupção e o nosso LED vai acender. Ok? Vou pressionar novamente. Vejam, ele não mudou, não aceitou a interrupção. A hora que eu soltar, ele vai aceitar, porque eu vou para a borda de subida, de zero para 3,3 volts. Aí, o meu código aceita a interrupção e aí muda o estado do nosso LED. Vejam, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês nesta aula. E até a próxima. Até mais.